Salve galera, então no último vídeo a gente mostrou para vocês um pouquinho mais de uspalata, uspachata e um pouquinho do camping também maravilhoso que tem e agora a gente está subindo a cortileira dos Andes, porque está muito nevado, está a coisa mais linda, então a gente vai subir um pouquinho para ver a neve mais de pertinho, então sim, bora lá! Bora lá! E agora eu acho que deu uma pabola! É, está trancada a estrada ali, o pessoal falou que a polícia estava trancando, porque ali para cima já não passa mais, por causa da neve, então é até aqui o passeio do Lous hoje! Acho que vai ser por aí, o pessoal está manobrando, mas bem sem neve, meu gente, e o frio! Mas é tão linda, né? Nossa, é muito bonito, vamos ver o que os homens falam aí, provavelmente não vai rolar, é, provavelmente vai só até aqui mesmo! Agora uma manobra radical aqui, tem que cuidar para não cair na valeta, no acostamento, aí que tu não sai mais cara, tem neve, aí a revirinha! É, tem bastante neve, mas devagarinho, vamos virar! O volante hidráulico aqui não está ajudando! É duro, meu gente, vai embora! Que pena que não deu para subir mais, né? É, mas tá bom, tá valendo até em cima, mas já que eu tomei bem, né? Já, já valeu o passeio, a expedição, olha aí! Olha só, cara, nossa, olha o que lindo! Que lindo, gente! Tem um palmo de neve mais! Isso que começou o inverno agora, né? Tchau! Tchau! Nossa, que frio, meu Deus do céu! Eu estou sem a jaqueta! Está doido, eu vou baixar o vidro aqui! Tem que botar a jaquetinha térmica dele, né? Vamos parar e vamos fazer um boneco de neve, eu estou achando! Será? Eu acho que sim! Vamos achar um acostamento bom para passar! Esse era o meu sonho! Encostamos aí, galera! Botei uma composta no acostamento aí, mas olha a neve, cara! Estou até com medo de atolar a câmbio aí! E aí nós estávamos aqui e chegou uma galera aí de brasileiro conhecida, né? Como é que é? Fábio? Fábio Eloá! E olha aqui, olha! Estão na aventura deles também aí, olha! Embarque nessa aventura, olha! Que legal! Nossa, nós vamos agora, nós vamos para o Brasil! Vamos lá no último frio, vamos mostrar muita coisa legal, né? É! E eles já acompanhavam a gente e sem querer a gente se encontrou! Se encontramos aí do nada! Eu estava lá embaixo e falei, o Elo, você não acredita em quem está aqui! Eu falei, quem? Dele! Sobe aí! Só de subir já vi a combi amarela! Mas também a combi amarela veio de longe, né? Amarelo cartuado! Agora nós vamos então, ali vai ter uma foto para registrar esse encontro ali no meio da neve! Isso aí! E olha que show a paisagem aqui, cara! Nossa, está incrível! Nossa! Olha só! E está dando uns pinguinhos de neve, bem pouquinho, mas está dando! Não sei se pega no vídeo! Olha só, cara! As montanhas aí, olha! E logo para cima ali é a Ponte Inca! Mas acredito que mais uns 30km por aí deve ser a Ponte Inca! Os caracoles! Olha que legal! Esse era um bonequinho de neve, olha! Vamos ter o que fazer também! Olha ali! Show! Vamos fazer o problema é pegar a neve nas mãos, né? Com esse fio aí! Ele está cuidando de fazer boneco! Mas se o Ben conhece ele vai fazer uma bolinha... É! Congela as mãos aí! Acho que deixamos para os outros aí, né? Entra no meio da neve aqui, mas pensa! Liso, cara! Um perigo! Pião cair aqui, olha! A galera está aí reunida para nós bater a foto agora! Olha só, mas é muita neve, cara! Muito show o lugar aí! E tiramos os piá para fora bater uma fotinha! Olha, já estão voando por dentro! Mas eles estão mais quentinhos que nós! É, tivemos que registrar a foto com eles também, né? Vamos botar eles na Kombi agora aqui! Aqui onde a gente parou para ver a neve, tem tipo um vilarejinho, olha! Tem um pessoal que mora aqui! E olha o cachorro! Um amiguinho aqui! O que foi, menino? O que foi? Aqui tem escola! Imagina viver aqui em inverno! Está doido! Olha a escola número... 412! Olha ali, olha! Tudo cheio de neve descoberto, cara! Que lindo, né? Muito show! Olha só para cá! É lindo para passear agora, não sei para viver, né? Não sei se é muito bom, né? Nesses friozão aí! Olha aqui, olha! Tem umas casinhas, olha! Bem legal! Tudo de pedra as casinhas, olha! Ah, pensa em ficar aqui o ano inteiro que se esfria aqui! Deus me livre! Eu acho uma graça que as casinhas são muito diferentes, né amor? É! Muito legal! O estilo das casinhas é uma graça, gente! Olha só! Vamos para aqui, olha! Parece uma cidade meio que fantasma, porque tu não vê ninguém fora, né? Pois é! Também vai fazer o que fora aqui? Olha que legal! Só os turistas que vêm aí para bater foto e coisa, né? Olha só! Vamos entrar para dentro aqui e ver! Nossa! Seus pés velhos estão congelando, ô meu de céu! E olha o cachorrinho bem tranquilo, né? Acostumado com o frio! Bem tranquilo, olha! Os nossos pequeninhos! Ah, eles morrem aí no meio! Nós tiramos um minuto para fazer uma foto! Só para registrar uma foto e pronto! Já guardamos! Trouxe sempre essa roupinha, né? Aí nós largamos de volta na cama e correram abaixo da descoberta! Agora que pontinha boa! Essas nossas, né? Pô! A minha está um pouquinho molhada nos meios! Mas vai! Olha só lá para cima, tem tipo um salão de comunidade, né? Aqui tem uma pracinha para as crianças, uns balanços, ó! Bem show o lugar aí, ó! E olha o que encontramos aqui nessa cidadezinha fantasma! Uma estação de trem abandonada! Olha que show! Olha que top, cara! Nossa! Olha aqui os trilhos, ó! Olha como é que fica! Olha para cá, Guilha! Nossa! Pensa no fôlego, cara! Eu estou morrendo fôlego! Meu Deus do céu! Eu ia mesmo fazer isso! Porque aqui a altitude é bem mais alta! A gente caminhou o quê? Para dar 100 metros parece que... Olha lá! Parece que estou correndo um quilômetro, ó! Nossa! Quase caí aqui agora! Uma resbalada! Olha aqui os trem! Eu não sei como é que fazia isso! Isso aqui está desativado no caso, né? Mas não sei... Como é que eles faziam no inverno para andar, né? Olha! Chega a ser tão triste ver toda essa estrutura de trem assim abandonado! Porque esse caminho é um dos caminhos mais lindos que a gente já viu! Mas... Pensa fazer isso de trem! Tá louco! Ele vai até Santiago nessa ruta aqui, ó! Olha que shows vagão aqui, ó! Nossa! Muito massa! E o cachorrinho junto, ó! Quer ir embora, Colosso! Olha aqui, ó! A estação grandona, olha só! Muito top, cara! O lugar aí, ó! Polveradas! Como que é o nome? Polveradas! Polveradas! É o Poblita, né? Ah! O nome do Poblita, certo? Polveradas! Olha que show! Uma pena, né? Tudo abandonado! Os trem aqui, ó! Aqui é um vagão, né? É um vagãozão ali, ó! Olha como é que é dentro, ó! E acho que era só de transporte, eu acredito que seja, né? Não era de passageiro! Não, acho que não! Lá tem um pião que aproveitou a estação para arrumar a garagem, ó! Ah! Ele fez uma garagem ali, ó! O pião aproveitou a estação para carcar ele o carro dentro! Olha lá no fundo, ó! Vamos ver se dá para ver! Vou dar um zoom aqui, ó! Lá dentro, ó! O cara pegou a estação e bota o carro dentro! Hahaha! Esse foi esperto, né? Já que está desativado, não estão usando mesmo, né? Hahaha! E olha o cachorrinho! Faceiro junto com nós, ó! Que lindo! Pensa o frio nos patinhos, né, BT? É, menino? É tipo um bonitão pretão, né? E olha que legal a estação aqui, ó! Olha que show, cara! Toda ela de pedra! Olha! Muito top! Olha só! Branco! Branco! Branco de neve! Muito show! E olha aqui, ó! Aqui tem uns... Não sei porque que é isso aqui, ó! Uns... Que aparenta aqui ser uma árvore de rosa mosqueta! Não tenho certeza se é, mas aparenta ser! Olha e olha o estilo das casinhas! Tudo de um tijolo diferente, né? É! Já com bosta! Está lá o estacionador! Está lá! Com nossos bebês quentinhos dentro! Embaixo de 25 cobertas! Não vai! Que nem rindo para os filhos! Embaixo das cobertas! É! Para quem fica falando aí, a gente cuida bem dos nossos neném, né? Só tiramos para bater uma foto só! Já aguardamos de volta! Nós podemos passar frio, mas eles não passam! Vamos descer a montanha, galera! Deu para brincar um pouquinho na neve! Deu para esfriar as mãos, cara! Está doido! Está decongelado! Deu para passar frio! Meu Deus do livro! Agora dopo su casa! Olha só que visão, gente! Aqui no... Nossa, cara! É muito top! Eis que ele se atreveu a fazer um bonequinho! Não sei... Não é um bonequinho! O que que é isso? É um fantasminha? Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Parece o Bidu Wilson! O Biduzinho! Olha só! Olha só! Parece que ele está com uma hernia na pança! Olha só! Olha só! E vamos embora, né, gente? Vamos lá na represa de Porter Rídeos! Vamos lá com a Eloy e com o Fábio do embarque nessa aventura! Vamos fazer uma janta e vamos dormir por lá! Simbora! Música Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu com nós agora! Eu não sei se estou avisado ou o que! Acho que foi parado agora pela polícia, né? E... Eu não sei se eles fizeram isso pra brincar ou... Eu acho que foi pra brincar, né? Eu também acho que foi pra brincar! Mas eles olharam assim pra nós e falaram assim... Nós vamos passar cachorro! Vai ser uma pergunta! Vamos passar os nossos perros, que são cachorros, né? Pra ver se tem marihuana! Então, seguros? É, ele queria passar o cachorro pra ver se tinha maconha, né? Alguma coisa de droga, né? E nós temos risada assim, vamos passar quanto for! Sim, a gente pode ficar amantada, né? E daí eles começaram a dar risada, né? E daí ele falou assim... Está seguro? Sim, pode passar! Eu falei assim... Eles começaram a rir, então ele disse assim... Esse barbudo aqui... Ele me olhou bem assim, me olhou bem nos olhos... Ele sentiu a cara de Maria Juan... Maria Juan Nero! Que seria... Como se fosse um maconheiro! É, deu risada! E daí ele disse assim... Quê? Essa cara? Eu falei... Não, pode não estar aí, não! E daí ele falou assim... Eu falei... Não sei dar risada ainda... Uma história pra contar, né? Que passaram o cachorro! Ele pegou e ele disse assim... Não, não tem! Ele falou assim... Não, não tem! Mas quando olha na frente do painel, uma bituca! Ele brincou com o Edu, né? Ah, gente! Mas eu acho que foi pra brincar! Não, eles devem salvar, não! Pode seguir! Pode seguir! E a gente falou que a gente nunca faz consumo de drogas! Graças a Deus! E essa... Isso a gente tá tranquilo! Agora se ele falasse assim... Tem bebidas alcoólicas? Daí não estava fudido! Não, não! Nós temos! Não é fudido! Pena saindo do mercado... Com cinco carnavas, né? Daí... O Loso já era! O Loso ia ficar aí na polícia! Vamos lá agora! Vamos embora! Estamos quase chegando em Poterridios! Bora! Chegamos aí, galera! Em Poterridios! Estamos aqui na barragem! Só que agora tá bem escurão! Tá de noite! Aí paramos bem no estacionamento da barragem! Olha como é que tá, galera! Já se reuniram, ó! Olha que luxo! De novo! De novo! Com esses amigos maravilhosos que a gente conheceu! Elô! Elô! E Fábio! Aê! Então aí vão dormir com nós! A gente tá saindo uma boia! Estamos agora falando que a gente é péssimo com o nome, gente! E isso não é um problema, entendeu? Porque a sintonia é tão legal que, tipo assim, o nome é de menos! É verdade! É que é muita gente, né? O cara conhece! Olha a fiasqueira da mulher! Olha lá! Começou a fazer fiasco, ó! Vai ter que limpar o fogão hoje! Ela também pensa uma panelada de comida, hein, né? É! Eu não conheço a galera, né? Eu quero alimentar eles bem, né? E o que vai ser aí? Vamos falar agora o que nós abrimos mão, né? Pra ver como que o cara é gente boa! Vocês, seguidores do LOS, conhecem a gente, né? Sabe a quantidade de carne que a gente faz e come na vida, né? Três churrascos por dia quando a gente tá num lugar assim, né? Conhecemos a mulher que não come carne, né? Olha a resposta! Fez mudar a vida do LOS! Hoje fizemos então uma comida vegana! Não, vegetariana! 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 Então vai ter um cavioles com um molho de queijo, com alho, como se fosse um alho e óleo com queijo e palmito! Não, o cara abri... E hoje tava... Hoje tava um dia bom pra fazer uma parrilha, né, Fábio? Eu tava, né? Um dia bom assim, né? Um fogo aí, né? Mas fazer o quê? A gente tá brincando com eles! Porque eu gosto de falar isso, a gente ama carne, a gente ama, ama carne, a gente come muito, mas a gente passa às vezes semanas sem comer carne! A gente ficou no Chile agora... Ficamos um mês sem comer! A gente ficou um mês sem comer carne! E eu vou te falar aqui assim, a gente falta? Não, a gente falta! Só que eu tô na Argentina, meu amor, a carne é barata! Barata? É, vamos aproveitar! Vamos aproveitar os valores aí, né? Tô aqui pra comer carne minha, né? Então, vamos lá, né? Vamos carimbar o negócio! É isso aí, mas tamo aí, ó! Pensa no apanelado de comida, ó! Olha ali, ó! Já tô de olho, já tô de olho! E aqui tá um molhozinho com quatro queijos, né, menina? Não, nada a ver com quatro queijos, amor! Palmito, alho... Palmito com queijo, alho? Queijo com... Eu falei agora, queijo com alho e palmito! Então, bora! E o vinhozinho, ó! Tamo com o vinhozinho! Opa! Cadê meu copinho aqui? Uhuuu! Ó, brinda! Tchim, tchim! Únimo! Coisa boa! E se vocês querem segurar um pouquinho a ansiedade aí, amanhã vai ter uma vista maravilhosa aqui da Lagoa! É, vamos mostrar aí! A gente tá aqui nos pezinhos da represa de Poterichos! Então, amanhã de manhã nós vamos acordar e vou mostrar tudo pra vocês! Então, não vai embora! Fica aí! Ó, ó, ó! Saí, ó, ó! Que beleza! Ó, ó! A minha amiga vegetariana vai provar, né? E ver se eu estou ok! Queijo, churrasquinho bom, hein! Ó, ó! Olha só! Agora tô sério! Vamos lá! O que importa é a companhia, a cada estrada! Não, mas olha, ó! Como é que é o risolizinho com um monte de queijo, creme, com vinhozinho! Meu Deus do livre! Isso aqui fica muito mais bom! Sério! Uma comida bem feita e muito melhor que churrasco! É! Bora comer, então! E acordamos por aqui, galera! Olha, ó! Galera, ó! O barco nessa aventura tá aí, do lado! E olha que visão aqui, ó! Olha que show! Pensa numa visão aqui, cara! Aqui no Potrerrilhos! Olha como é que tá aqui, ó! Bidu botando a roupinha no Bidu pra passear! Vem, Bidu! As cobertinhas! Vamos passear, Bidu? Vamos? Abrindo hoje aqui a combosa! Pra ver a vista de fora! É! Olha, ó! Olha a visão aqui, ó! Que luxo! Só que agora bem cedo não saiu nem o sol! Vou indo direito! É umas sete horas da manhã, né? Sete e meia! Aí vem aquele solzinho pra... Dar uma clareada! O Bidu não quer vir pra fora! Vem, Biduzinho! Vem! Vamos passear? Vem! Vem aqui mijar! Vamos! Vem mijar aqui! Vem, Biduzinho! Vem, menino! Vamos soltar ele! O Bidu já tá lá fora, bem louco! Vai, Bidu! Vai! Vai mijar, vai! E cadê o Biduzinho? Vem, Bidu! Ah, tá aí o Biduzinho! Olha só que lugarzão bonito aqui, ó! Show de bola! Olha, ó! Vamos fazer um cafezão agora! E depois vamos... Vamos seguir estrada! E agora vamos conhecer a casinha dos embarques nessa aventura! Olha só que show, cara! Olha, eles adaptaram num... É uma Gran Vitara, né? Uma Gran Vitara, aham! Olha só que luxo, ó! Aqui assim tem, ó! Tem uma mesinha, ó! Que fecha e tal! Fogãozinho! Tem uns armáriozinhos, olha! Que show, ó! E aqui é a camona, ó! Olha só! Dá 1,80m, né? Tem 1,85m e 1,20m! Nossa! Pensa numa cama, cara! Olha só que luxo, ó! Tá chegando! Olha que beleza! Puxãozão bem! Nossa! Olha só! Show de bola! Ficou um luxo, né, cara! Ah, aqui tem mais um... Olha aqui! Tem um raú, né? Ah! Pra guardar roupa e tal, né? Daí isso aqui tem a... Como que é o nome disso aqui, mano? Dobradiça! Dobradiça! Ela vem lá pra trás e daí a gente puxa os bancos pra frente também! Sim! Ah! Daí quando vocês vão dormir bota os bancos um pouquinho pra frente! Olha que beleza! Daí a gente coloca umas cortinas aí de... É! Tem que ter nesses frios aí! Tem que ter, né? Pra dar uma... Tem isolante térmico aqui dentro! Claro! Porque esses frios aí é... É bem que essa noite não tá tão frio, né? Devia ter aqui um... Sei lá, uns três, quatro graus, acho, né? Ah! Tava bom! Tava bom! Vamos tomar um café! Vamos fazer um cafezão agora! E pra quem ainda não acompanha, essa galera... Eles tem Youtube, tem canal... Tudo! Eles mostram muito viagens de final de semana... Campamento, né? Tem de viagens como essa... Campamentos ali na região de Santa Catarina... Show de bola! Vamos deixar no link aí... Se alguém quiser seguir eles lá... Tem um robinho aí, ó! É! Vai estar aí na descrição... Altos videozão lá! É! Vai lá se inscrever e apoiar a nossa amiga também! É! É isso aí! Vamos fazer um cafezão agora! Bora lá! Começamos o trabalho aqui do café, ó! Vamos tomar um cafezinho brasileiro agora! Olha aí, ó! Cafezinho passado! Olha que luxo, cara! Esse é diretamente do Brasil, né? De contrabando! Olha aí, ó! E vai sair mais um... Vai sair uns ovinhos mexidos... Olha aqui! Olha que beleza! A Bina vai fazer umas rapiditas... Tu não botou ainda, Bina? Vou fazer aqui, ó! Olha ali, ó! A gente... Quando a gente não tem mercado perto, a gente gosta de ter... Isso aqui que é... Que é melhor que pão seco, né, doutor? É! Dá uma esquentada e bota um negocinho dentro... Presunto, um queijo... Aí fica um luxo, ó! Que que é uma delícia! Olha, ó! Altas opção! E hoje o cafezinho vai ser de hotel, né? Café de hotel, né? Vai ter até um alfajor, né? É! De sobremesa! E é isso aí, então, galera! Tomamos um cafezão, hein? Nessa vista incrível! Olha que beleza, ó! Tomamos com a Côme, com os caras lá embaixo! Olha que luxo! Pensa numa vista bonita aqui de cima! Maravilhoso, né? Então, mais um presente de Deus! Acordar num lugar tão bonito como esse, né? E no próximo vídeo, a gente vai mostrar uma coisa diferente aqui no canal! A gente vai num lugar muito especial! Mas vai ter que esperar o próximo vídeo pra saber aonde a gente vai! É! Acompanha aí que no próximo vídeo vai ter um lugar aí! Fechou então, galera? Até o próximo vídeo! Se inscreve, comenta e tudo de bom! Valeu!